Então, como vocês falaram, eu queria agradecer pela participação aqui, o João me convidou, eu já estou trabalhando aqui no mundo árabe há 8 anos, na formação da academia do Charja, como coordenador físico. A Coach ID entrou esse ano com o João, está sendo muito legal trabalhar com essa plataforma. Eu tive uma passagem de 10 anos também na seleção das Ilhas Caimães, como coordenador da parte física e preparador físico da seleção principal. Como vocês estão vendo aí, a Coach ID está organizando toda a parte física, que é importante para a gente aqui, o conteúdo dos testes físicos, do YoYo Test, do RCA, toda essa parte do PSE, que é em português, que é o controle de carga, e com certeza está sendo muito produtivo para a gente aqui. O João está fazendo um grande trabalho e a Coach ID, com certeza, para o futuro, é muito importante para a formação do atleta, porque a gente pode controlar o controle de carga dos treinos e também, claro, organizar toda essa parte de testes, que é muito importante. Antes a gente só fazia com o Excel, com os cálculos no Excel, e hoje você tem esse parâmetro que é muito importante, de colocar tudo num website, colocar tudo numa plataforma, e continuar o trabalho no ano, juntamente fazendo os testes e sempre progredindo com os atletas. Muito obrigado pela participação aí. Rui? Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, então, por este testemunho. Enfim, no caso do SUB-18, do Alçar já, não Alçar já, muito obrigado ao Marcelo aqui pela lembrança. No caso do trabalho com o SUB-18, qual é a diferença principal, quais são as preocupações principais do ponto de vista do planeamento físico e do trabalho físico, Tiago? É, é muito importante você ter um balanço e avaliar os jogadores, principalmente depois dos 15 anos. Todos os testes que estão na Coach ID é uma coisa muito interessante, porque você tem uma metodologia de trabalho que a gente adaptou aqui, praticamente até o profissional, a gente tem essas avaliações, e durante as avaliações a gente tenta trabalhar especificamente com os atletas, o número de cargas que você tem que fazer com um atleta que não foi bem, por exemplo, no teste de salto vertical, melhorar a parte aeróbica, a aeróbia do jogador, quando ele não vai bem na parte do yo-yo teste, e por aí conduzir o trabalho, fazer a parte mais específica, que é sempre importante a gente sempre estar trabalhando os atletas até chegar no profissional. E a Coach ID dá esse balanço para a gente, dá essa avaliação, onde a gente pode sentar e conduzir o atleta até o profissional numa linha correta de trabalho, sendo todas as categorias acopladas na mesma metodologia de trabalho. Tiago, a Coach ID veio e de que maneira veio facilitar o seu trabalho, do ponto de vista de toda esta envolvência física da equipe e dos atletas? Facilitou muito porque hoje a gente pode, depois do treinamento, ter automaticamente o atleta dentro do vestiário, fazer a avaliação do RTE, e dar para a gente todo esse conteúdo de carga, como é que ele utilizou dentro do campo. E ele sempre vai botar um número lá, que a gente vai poder fazer a avaliação correta do atleta. E no outro dia também, o wellness, que é muito importante, são cinco perguntas, onde o atleta vai dizer, a gente pode saber como é que o atleta está, como é que o atleta está para o próximo treinamento. Então é uma coisa muito legal. E também, todo o controle, todo o controle do atleta vai estar dentro de um website, você não precisa ter muitos documentos, é só o website, você pode fazer, tirar do website também as informações, passar para o diretor técnico, para o pessoal do clube, para o presidente do clube, e fazer uma avaliação correta do atleta. Adiantou muito, estou gostando muito do programa, e eu tenho certeza que para o futuro vai ser cada vez melhor a coach a dia. Agora, esta é um bocadinho mais provocadora, esta pergunta. É mais fácil também para os jogadores entenderem as decisões do treinador, que são treinadores baseados na forma de estar do jogador, aquilo que o jogador apresenta, na disponibilidade que tem para o treino, na disponibilidade que tem para o jogo. É mais fácil para o jogador aceitar, e por outro lado, o treinador comunicar ao jogador o porquê das suas decisões, comunicar com o jogador. Com certeza. Com certeza. Quando eu tive a oportunidade de jogar futebol, amador também. Quando você é avaliado todo dia, você vai crescer sempre como um profissional. Então, quando você tem uma avaliação, dessa maneira da parte física, muito importante no futebol para ele chegar ao profissional, você pode dar uma direção ao atleta, e o atleta conduzir a carreira dele muito melhor. Então, para o atleta é muito mais fácil. Eles recebem os treinamentos antes do treino começar, ele vê o que vai ser feito, ele tem a avaliação deles. A gente faz também a avaliação corporal dos atletas, onde a gente passa também a parte nutricional, faz os testes físicos, e com certeza o atleta tem um ganho. E aqui no Emirados dos Árabes é a primeira vez, é a primeira vez que adaptou esse programa dentro do amador, do futebol amador aqui. Então, os atletas estão gostando, é sempre um desafio para eles, todos os dias, melhorar, ver se eles estão conduzindo o treinamento correto. E é uma metodologia muito boa de trabalho que o João está aplicando aqui, e é uma satisfação trabalhar com ele, e graças a Deus o trabalho está indo muito bem. E eu tenho certeza que no final do ano vai ser muito produtivo para os atletas, porque a função da gente é produzir o atleta para o primeiro time. A gente teve a sorte de chegar aqui há oito anos atrás, e ano passado o Char já foi campeão da liga, com oito atletas praticamente jogando todos os jogos da base, os atletas da base jogando todos os jogos na equipe profissional. Então, é uma coisa fantástica que aconteceu. Eu tenho certeza que a Cuiu Tchagy veio para dar mais ainda, e vai com certeza subir mais atletas para o profissional. Tiago, falava há pouco aqui com o Acácio, e deixou o Tiago entrar nesta questão da vertente muscular para o jogador deste. Não sei se tem a ver com o escalão onde se encontram, que é o que são os sub-18, se tem também a ver com a própria genética física, enfim, do jogador árabe, não é? É uma preocupação, de facto, o ter de se fazer aqui um trabalho específico do ponto de vista muscular para este tipo de jogadores. Com certeza. Aqui sempre teve trabalho específico. A gente sempre avaliou o jogador, e depois dessa avaliação, a gente coloca o trabalho específico dentro de uma musculação, ou até no campo mesmo. Mas é muito importante, porque o jogador árabe, geralmente a massa corporal dele, ele é muito magro, ele é muito magro. Então, a gente tem que sempre fazer uns trabalhos com suplementos, fazendo trabalhos dentro da musculação, e graças a Deus está melhorando, porque a gente tem agora as informações mais rápidas, a gente tem o controle de carga, a gente tem os testes, que nós fizemos agora no início do campeonato, vai começar agora em novembro o campeonato, e depois vamos fazer no meio do campeonato e no final, para saber a parte de como ele evoluiu. Então, é muito importante isso para o atleta. Com certeza, a gente vai trabalhar específico. O futebol está cada vez mais específico em termos de análise do atleta, fora do campo, com profissionais também, com vídeo. Então, é muito importante isso para o atleta, não somente na parte técnica, mas na parte física também. Muito bem, Tiago. Muito obrigado por este tão importante testemunho. Acho que é sempre relevante conhecermos outras experiências, e como é que a Coach Aide tem ajudado na evolução, e neste caso específico, do Charja, o Tiago Cunha, que trabalha com o João Daniel Rico, no chume 18, do Clube dos Emirados Árabes Unidos. Um abraço, Tiago. Muito sucesso. Quero agradecer a você, a Rui, agradecer ao Acácio, ao João por tudo, e espero sucesso para todos vocês. É muito legal fazer parte desse grupo aí. É um gosto. Obrigado por tudo. Tiago, eu queria agradecer a forma como está a tomar conta do nosso João, porque ele merece todo esse cuidado, e já sei que vocês têm uma amizade boa, e fico muito contente por isso. Porque alguma coisa me liga que eu falo com ele. Tranquilo. O João é um cara sensacional, está fazendo um belo trabalho aqui, eu espero todo o sucesso na carreira dele aqui, no Emirados, espero que ele fique aqui um grande tempo com a gente. O Charja é uma equipe boa, uma equipe que está sempre produzindo bons jogadores, eu tenho certeza que ele vai se dar bem aqui. Muito obrigado por tudo aí. Muito obrigado, Tiago. Um abraço, continuação de bom trabalho. Vão tomando as vossas notas, é aquilo que eu peço aos nossos participantes, porque vai haver aqui um período de perguntas e respostas, vão ter aqui a oportunidade também de colocar todas as vossas dúvidas, todas as ideias que vão sendo aqui partilhadas, também partilharem connosco, será mais à frente. Obrigado. 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 Obrigado.